Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo, mais um vídeo daquele jeito que vocês gostam né, descendo aqui a escadinha, é um vídeo que tá tendo ultimamente, mas sabadão já vai tá rodando o celtão e eu vou pros conteúdos hein rapaziada diferenciada, aqui é pra não parar o canal pra vocês e tá com a marcha, já acompanha lá no instagram, arroba lowordes, tá rolando a açãozinha de 150 no pix, fácil pra você, o link mano, tá na descrição, eu vou deixar o link da ação na descrição também, clique, mano, é fácil ganhar 150 reais, muito fácil, então vamos que vamos, bora pro vídeo, acompanha no instagram, eu vou deixar uns resumos aqui do instagram pra vocês também, demorou, então vem acompanhando, hoje, quinto ou hoje, tem rolegi no posto tá, então ó, pra vocês já ir lá pro instagram e acompanhar pesado, vamos que vamos, rapaziada, seguinte, tá todo mundo perguntando pra mim sobre esse painel, todo mundo, sabe o que é todo mundo, todo mundo mesmo, mano, o que que você tem fazendo esse painel, o que que você tá fazendo esse painel, mano, qual painel que é esse, rapaziada, seguinte, esse painel é um painel, é, é, eu vou, primeiro, primeiro eu vou mostrar lá dentro pra vocês, tá, mas eu vou dar uma explicação aqui, rápido, esse painel é o painel do último celta que saiu, se eu não me engano, foi o 2015, é esse é o do 2015, entendeu, ele é muito, mano, muito pesado, muito, 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 acontece uns books, de você, quando troca o painel, acontece uns books, e é isso que eu vou desenrolar pra vocês, vocês aqui, e vou te ensinar a resolver, eu vou até depois deixar aí, uns stories que eu fiz ontem, uns stories gravando, como eu resolvi esse bug, eu vou deixar aqui no vídeo hoje, então, rapaziada, é muito, muito pesado esse painel, mano, vou aproveitar com a dieta, assim, hoje nem vou usar o flash pra vocês terem noção, como o painel é top, e mano, é muito simples, rapaziada, é plug, essa palavra é difícil de falar, vamos falar, plug, play, é simples, esse painel é plug, play, se for falar rápido, não vai, é plug e play, até que foi, mas acho que não, sei lá, mas beleza, rapaziada, esse painel é plug e play, então, mano, não tem segredo, porém, dá uns bugs, o que que você vai ter que fazer, agora, eu vou entrar lá no carro, e eu vou te mostrar, fechou? Bom, como todo mundo sabe, eu já vou adiantando aqui, ó, o carro tá sem bolachão, por que que você mostrou que o carro tá sem bolachão, Gabriel? Seguinte, vou te mostrar, ó, a roda tá aqui, e outra, rapaziada, acompanha o B3 Suspensões, a oficina que patrocina o canal, tá, arroba B3 Suspensões no Instagram, contato dele tá na descrição, mexe com a suspensão a ar, fixa, rosca, enfim, o moleque desenrola, hoje eu vou mandar, eu vou pedir pra entregar duas bandejas lá pra ele, pra ele já fazer as bandejas pra mim, pra gente já montar esse carro amanhã, fechou? Só falta as bandejas só, pra gente montar no lugar, mano, eu entrando aqui dentro do carro agora, ó, vocês vão se ligar, vai vendo, ó o painel aí, eu vou falar isso aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, primeiro, eu vou acender aqui, ó, olha que top, olha que top os detalhes desse painel, um ponteirão azul, muito louco, muito top, olha isso, mano, Que coisa linda, mano, esse ponteiro, eu acho que ele ficou um pouquinho pra baixo, eu acho também, mas não dá nada não, pouquinho de nada, mano, rapaziada, acontece um bug aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês já, acontece um bug aqui, quando você saca o painel e coloca outro, saca o painel e coloca outro, esse ponteiro aqui, ó, automaticamente ele cai pra baixo, você vai falar, mano, zoei o painel, O painel tá com defeito, o painel tá com isso e aquilo, mas não é, rapaziada, você vai pegar, você vai pegar, ele tem um vidro, ele tem um vidro, ele tem um vidrinho aqui, ó, tá vendo? Então, seguinte, esse vidrinho, você vai pegar ele aqui e girar ele até o zero normal, com o carro desligado, depois você liga o carro de novo, você já tem o conhecimento todo dia, ó, antes de você trocar o painel, o que você vai fazer? Você vai ligar seu carro com o painel antigo, vai segurar na lenta aí e ver aonde mais ou menos aí o giro tá, aí você vai desligar o carro, quando você trocar o painel, o ponteiro vai cair, põe no zero assim, ó, bem certinho no zero, vai cair. Nisso, você vai ligar o carro e vai ver se tava lá onde tava no painel antigo, fechou. E, mano, resolvendo aquele bug que deu no meio, lembra que eu tava falando pra vocês que o bug tava subindo junto aqui, que eu precisava levar em alguém pra marcar? Rapaziada, o carro tá sem bolachão, cara. Lembra que eu falei pra vocês, mano, o carro tá sem bolachão, eu já mostrei já? Então, lá dentro tá rodando, por isso que eu voltava pro zero, ligava o carro e ele continuava marcando 20 por hora de novo, porque lá dentro tá rodando. Então, se lá dentro tá rodando, ele vai marcar a velocidade, cara. Eu piso no freio, nada, mas tá sem bolachão, vai freio é o quê? Então, é isso. A roda lá dentro tava rodando na engrenagem, por isso que tava marcando isso aqui. Eu fui e pisei na engrenagem, o ponteiro voltou pro zero, porque mesmo que tá no neutro, mesmo quando tá no neutro, rapaziada, ele vai de boa, de boa, marcar ali. A roda vai girar, o carro tá no alto, entendeu? O ponteiro da gasolina, ele não tá mexendo, mas me falaram que é só andar um pouco com o carro que ele já se destrava, se volta pro lugar. Não sei. Outros já me falaram que tem que trocar o conector da bomba. Eu acho que não. Outros já falaram que dá certo, que é só andar um pouco. Beleza? Então, é isso. Eu vou deixar uns stories agora pra vocês. Seguinte. Deixa eu até descer aqui no pouco do carro. Eu vou deixar uns stories agora pra vocês aí. Pra vocês verem. Deixa eu ver se eu desliguei. Desliguei. Vou deixar uns stories pra vocês aí, pra vocês verem como que foi ontem, mano. Resenha demais, mano. Eu falei, mano, mentira. Na hora que deu certo, eu fiquei louco. Eu vou deixar um pouco dos stories que eu postei no Instagram, ó. Então, rapaziada, acompanha a gente no Instagram. Fechou? O Celtão tá voltando. Você, mano, aí, ó. Tá ansioso pro Celtão voltar? Eu sei que você tá ansioso também. E eu tô muito pro carro, mano. Esse carro é demais. Jogar ele aqui fora, dar um trato, lavar. Você é louco. É muito top. Então, mano. Inscreve no canal. Deixa seu like. Acompanha. Isso me ajuda muito. Muito, 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 muito. De verdade. Se deixando seu like, acompanhando. Entendeu? Então, é isso. Tamo junto. Escreve no canal se for. Deixa aquele likezão malado. Fica aí com os próximos stories. Marcha, filho. Chama. A hora é agora. Uma galera falou que a gasolina não vai marcar mesmo certo. Porque tem que trocar o conector da bomba. Mas se lá estiver rodando, vai dar bolete. Mano, friozinho o carro. Bateu, pegou, troca. Olha aí. Firme. Esse é alinhado. Quem conhece, tá ligado. Bateu, pegou. Esse painel é doido, viu, velho? A hora é agora. Vamos ver, vamos ver. Alá, Zé. Alá, Zé. O bagulho tá rodando, mano. Por isso que tá marcando a velocidade, mano. O bagulho tá rodando, cara. Ô, meu Deus do céu, velho. Presta atenção. Tá sem o bolachão, né? Só que o carro tá no neutro. E mesmo assim é pra rodar, tá, rapaziada? Quem conhece tá ligado. Se eu pisar na embreagem... Ó. Ah, mano. Respeito, o painel tá zero, filho. Aí soltei a embreagem. Ah, pisei na embreagem. Ah, você tá doido, senhor. Vambora. Vai tomar, filho. Ah, gaita. Ah, gaita. Tá subindo, bebê.